Ser De um amor inacabado por palavras que ficaram por dizer De um coração transformado Por uma simples vontade de querer De uma simples alma que se alimenta em silêncio Com toda a sua voz exclama As razões do seu lamento De um coração ferido por um sentimento profundo Uma vida sem sentido à procura do seu lugar no mundo De um ser humano que tenta amar À espera de um simples abraço Para a sua vida recomeçar De um ser humano que se alimenta em silêncio De um ser humano que se alimenta em silêncio De um ser humano que se alimenta em silêncio De um ser humano que se alimenta em silêncio O que se alimenta em silêncio De um ser humano que se alimenta em silêncio De um ser humano que se alimenta em silêncio